Só mais um fim de tarde, outra garoa em SP O céu tá cinza, eu atrasado pra chegar a tempo Com o passar da idade, a ansiedade vem pra ver Não deixa fazer nada além de tempestade E um copo d'água, eu tenho que confessar Tem coisa que não muda, e se a gente mudar A vida continua Todo dia acaba, todo medo passará Toda paz é rara, toda sede é pra matar Todo tempo é pouco, toda sorte tem azar Todo mundo é alvo, tentando acertar Com o passar da idade, a ansiedade vem pra ver Não deixa fazer nada além de tempestade De copo d'água, eu tenho que confessar Tem coisa que não muda, e se a gente mudar A vida continua Todo dia acaba, todo medo passará Toda paz é rara, toda sede é pra matar Todo tempo é pouco, toda sorte tem azar Todo mundo é alvo, tentando aceitar Todo mundo é alvo, tentando aceitar Tentando aceitar Tentando aceitar Tentando aceitar Ah, ah, ah